Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a maior tachaca de criptomoedas do mundo. Sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Mário e o Fio Brocas. Olá, boa noite, boa noite, e talvez da Europa, talvez da Europa. A Mundo de Arredores, decidimos substituir o Riklas, o Riklas claramente era demasiado ponderado ao nosso gosto. E era demasiado na época do Riklas, muito ponderado, era demasiado sério. Eu não me impia, eu impia facos, 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 eu impia facos. E estávamos a poder ouvir isso também, a gostar disso, não é? Já que há tentámos trazer muitos shitcoiners e ele não deixava, isso acabou. A partir de agora, se cairmos shitcoins... A maximalista devia ter sido em tudo. Sim. Temos novamente o Mário Alves, da Taikai, quem não ouviu pode ir procurar o nosso episódio da Taikai, que passou em novembro de 2020, já vai um ano e meio, acho que é menos que isso. Eu queria dizer qual era o número do episódio e tinha isso aberto, mas como não apontei, vão procurar. Na altura falámos apenas da Taikai, uma plataforma de hackathons e outras coisas. Tu vais explicar melhor do que eu, novamente. Esperamos nós. Esperamos nós. E agora a Taikai... Ou vão ouvir o outro episódio, não é? Exatamente, também podem ouvir o outro episódio. Exatamente, sim, 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 claramente o outro episódio. E é para falar da Taikai, neste episódio vamos falar um bocadinho da Taikai, ver como é que foi o... Como é que ela se comportou de novembro de 2020 até agora, e da Bipro, que é a nova... Projeto, protocolo? Projeto, sim, protocolo, que pertence agora à Taikai também. Foi indiquidível. Isso mesmo, ou seja, foi uma aquisição da Taikai e agora juntamos aqui forças com a Bipro no futuro da descentralização, é esse o nosso objetivo. Impecável. Então, eu defini bem a Taikai, é uma plataforma de hackathons, dirias que sim? Acho que sim, assim, de forma muito resumida, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Tínhamos só fazer umas perguntas, maldito, já por curiosidade, porque também já não me lembro. Aliás, nem me lembro, desde que a gente falou a última vez, só para o pessoal ter noção quantos hackathons mais ou menos é que vocês fizeram, tirasse o número para o ar, mais ou menos. Nós neste momento já temos mais de 100, portanto, diria que desde novembro de 2020 até agora, devemos ter lançado entre 70 e 80 hackathons. Incrível. Quais ouvintes, façam as contas, é mais do que um por mês. Exatamente. E diz-me uma coisa, eles são prontos? São, tipo, online todos ou há físicos também? Como é que está o seu processo? Sim, nós começamos em 2019 muito focados no físico, porque na altura era o que a malta gostava. A partir de 2020 tudo online. Agora já começamos a ver alguns offline, vamos estar também presentes num que vai acontecer num formato híbrido, ou seja, está a acontecer agora online, mas depois vai ter ali um momento no DevConnect, para a semana. E acho que cada vez mais o futuro acaba por ser esse, acaba por ser o híbrido. Porque se tornares a coisa online, no fundo dás mais tempo e espaço para os participantes poderem desenvolver projetos mais interessantes e não tens o constrangimento dos venues e das logísticas todas, não é? E até podes ter um momento, tipo, demo day ou um momento mais formal, em que assim podes ser presencial e podes fazer umas coisas diferentes, pá, que eu acho que é o que está a resultar e vai resultar cada vez mais. E, pá, de tudo o que vocês têm feito, quais são aqueles projetos que tu gostaste mais pessoalmente? Tipo, o que é que tu dirias, pá, os top 3 para ti, tipo a nível pessoal? O que eu mais gostei, que está no meu top 1, é claramente o da Candle Weather, pá, que basicamente, Candle Weather também está ligado ao mundo E3 e o Hecaton era para desenvolver um dashboard para prever a previsão meteorológica, para ajudar os agricultores africanos a poderem tomar melhores decisões, ou seja, ir um bocadinho além do típico qual é o tempo a que vai estar hoje, não é? Ou seja, tinha mais dados do que isso. Certo. Com comunidades e coisas do género. Exato, sim. Servem a agricultores, certo, certo, certo. Pai, eu gostei disso em particular porque… Sim. E gostei disso em particular porque… Porque lá está, isto era para a África, não é? Sim, mas na verdade quem descobriu a solução ou quem montou um dos melhores projetos foi um miúdo de 12 anos dos Estados Unidos, que usou JavaScript e React para montar o dashboard e, pá, relembro, um miúdo de 12 anos, não é? Portanto, pá, para mim é a magia daquilo que nós fazemos e a magia dos Hecatons, pá, que é a inovação pode vir de qualquer lado, de qualquer pessoa, de qualquer geografia, de qualquer idade e isso para mim é o que me orgulha mais e por isso é que está no meu top, no meu top 1. Pá, depois tenho outros também giros. O primeiro, claramente, que é o mais marcante, foi o Pixelscamp e foi para 1.600 pessoas. Nós tínhamos acabado de lançar o nosso MVP e de repente tínhamos 1.600 pessoas a usar o produto e a rezar para que aquilo nunca achasse, ia fazer live coding durante o evento para fazer fixos de alguns bots. Portanto, isso também foi muito engraçado. E, portanto, pá, eu acho que esses são, diria, os que mais me marcaram, pá, mas depois há a malta que tem, obviamente, outros interesses e, pá, Social Impact também temos tido alguns muitos muito interessantes da Gulbenkian, pá, tivemos um interno agora há pouco tempo do TikTok, do US. Pá, coisas assim engraçadas e às vezes maradas, mas que é isso que nos orgulha no final do dia. Ok. E com blockchain? Desculpa. Força, força. E com blockchain? Boa pergunta. O que me leva um bocadinho aqui à nossa estratégia e à nossa visão, que é cada vez mais começar a focar nesse tipo de organizações e de parceiros, empresas do E3, empresas e não só, ou seja, comunidades, universidades. Nós temos aqui uma missão que é começar a pôr a malta também a aprender mais sobre este tema. Pá, e se nós olharmos para a estatística temos cerca de 18 mil Web3 Developers no mundo, comparando com 20 e tal milhões de Developers a nível mundial de todas as linguagens e de todo tipo de programação. Portanto, estamos a falar de uma cena muito pequena. 0.01%. Sim, 0.01%. É surreal isto, não é? Bom topo. E portanto, pá, tu no fundo tens aqui uma margem brutal para fazeres o ecossistema crescer e nós queremos fazer parte disso. E portanto, respondendo à tua questão, Kiko, temos tido alguns parceiros interessantes, alguns deles, nomes grandes como Solana, como Harmony, pá, e depois outros mais pequenos como o Telus, Caduchas, pá, agora vamos ter o Amster Based que está relacionado com o Def Connect para a semana e portanto temos trilhado o nosso caminho e cada vez mais queremos trazer mais empresas Web3 e mais blockchains a usar a nossa plataforma, não só do ponto de vista de Hecatons, mas também do ponto de vista de Bounties para o produto da Bipro, que sei que já lá vamos, portanto não vou entrar em muitos detalhes. E vais ter tempo, não me preocupe, acho que vais ter tempo para isso, para a minha parte de Bipro, pá, e que eu pessoalmente gosto muito e também já usei, nós na Real Fever também já usámos, pá, acho que é um produto que é muito bom, pá, e tem muito potencial para crescer. Acho que ainda está no início, eu também sou um gajo boeda, pá, objetivo, aquele é incrível e está no início, portanto, tipo, a oportunidade é só para cima e é ótimo para quem quiser entrar e começar a mexer. Mas já vou falar o que é que é que é Bipro. Sim, mas calma, calma, calma que ainda quero fazer mais perguntas sobre a TACAN, porque repara, e o pai, mal, não vais fazer uma pergunta, não vais? Estás imorto e fiz uma pergunta, então vai falar a tua pergunta. Não, tem, tem que fazer cheque, tem a maneira de fazer cheque. Vocês ainda usam telos? Ainda usamos, desculpa? Telos? Telos, sim, ou seja, neste momento… Não se arrepende da escolha? Usam e não se arrepende da escolha? Ah pá, é assim, basicamente, isso tem duas respostas, não é? Uma a nível de tecnológica ou de produto, que aí continuamos satisfeitos porque realmente é uma rede rápida. Os gajos estão a desenvolver, ou melhor, já desenvolveram a EVM deles, portanto, eu acho que estão a querer cada vez mais sustanciar-se do EOS e da Block One. Isso, no fundo, acho que nos orgulha a todos, não é? Porque todos sabemos que Block One e EOS acabou por ser um fiasco e… Ah, foi uma experiência falhada, digamos. Não tem mal, não tem mal. Tipo, é o quê? É o quê? Sim, mas se tu pensares bem, a Block One ainda continua a estar sentada num monte de tokens e cripto e dinheiro, que na verdade não está a ser usada para fomentar a comunidade, não é? Ou seja, eles estão num barco a afundar e a pôr mais coisas em cima do barco para ele se afundar mais rapidamente. Certo. Mas, pá, mas no fundo… Literalmente de acordo. A TELUS é um bocadinho diferente e tem sido, tem tido uma postura um bocadinho diferente e, portanto, nós continuamos a usar TELUS. Isso o que é que nos traz de mal, entre aspas? Não nos dá tanta visibilidade e não permite tantas coisas como nós queríamos, como ter o nosso token, o nosso CAI, num RC20, mas isso acabou por ser também mitigado agora com a questão da DIPRO. E, portanto, nós continuamos a usar TELUS neste momento, mas no futuro a solução passa por ingrar para uma EVM e, portanto, tentar também uniformizar aqui aquilo que temos a nível do roadmap, também com o produto da DIPRO e o produto da TELUS, que eventualmente vão culminar num só. Pá, posso votar um bocadinho da Alfa aí, por acaso? Pá, porque lá está, porque nós na Real Fiverr também temos uma situação semelhante, que é analisar um bocadinho agora o que é que está disponível. Porque, pá, vimos a Polygon e a Polygon é tipo horrível, estás a ver uma experiência de utilizá-lo com falha imenso, pá, muito mal, muito pior que a BSC, já agora para quem é técnico e está curioso em querer lançar projeto, pá, experimentei as duas para perceber porque é que nós optamos pela BSC e não pela Polygon, ou porque nós nos mantivemos até agora na BSC. Mas uma que eu tenho que estar a testar e que estou a curtir, boé, que é a VMbase da Apple's Chain, Apple's Testnet, atenção. Mas, olha, é uma dica que eu dou, pá, experimenta se tivesse tempo, que, pá, é Testnet, mas, pá, se a minha net for, pá, 50% do que é Testnet, já vou ficar super satisfeito. É rápido ir para o meu, até agora, é mais uma opção. Picho, a verdade, a verdade é uma, não é? Ou seja, indo um bocadinho atrás, em 2018, nós não tínhamos EVMs. Certo. E, portanto, nós tivemos que tomar aqui uma decisão que era melhor para o nosso negócio. E para a melhor altura, claro. Exatamente. E agora, olhando para o mercado, quer dizer, na verdade, nós podemos ir para qualquer EVM e, num dia a seguir, migrar para o outro, não é? Mas, em 2018, não era assim, tens razão, mas tu tens razão. Em 2018, tu era nada disto, nada disto. O mercado é que andar rápido demais. O mercado é que andar rápido demais. Sim, infelizmente. Nós estamos em 2018 como se tivesse sido há, tipo, há 20 anos. Estás a ver, é ridícula. Não, foi há 20 anos no mundo cripto. Isso foi mesmo. Isso foi mesmo. Não é segredo. Só queria dizer que na sua tecnologia... Uma casa, mas o terreno continua a mexer, não é? Exato. Não está definida. Ok. Sim, desculpa. Não, não é bom. Eu, por acaso, ia fazer mais uma pergunta, mas agora passou um bocadinho. Tens alguma para fazer? Não, mas desculpa. Sim, já desprendaste um bocadinho o mistério que vocês agora têm um novo token da Bipro com a aquisição. Mas na altura, quando cá estiveste, falaste-nos que existia um token que era o CAI e não tinha um valor, provavelmente ia para o mercado. Já tem valor neste momento e é possível ser transacionado ou essa parte foi adiada? Essa parte foi colmatada com a aquisição da Bipro. Ou seja, o nosso objetivo é... Nós estivemos até agora a usar o CAI como um reward dentro da plataforma. Sim, não funcionava como um incentivo financeiro, mas funcionava como um layer de gamificação dentro da plataforma e também como um token de votação. E, portanto, o nosso objetivo realmente era começar a pensar em listar e ir para o mercado com este token até o momento em que nos deparamos aqui com a oportunidade da Bipro e, portanto, o que nós vamos fazer no futuro, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência em dizer isto, é dar a possibilidade de fazer um claim de Bipro, ou seja, a malta que recebeu o CAI pela sua participação e por todo o trabalho que fez dentro da plataforma, nós queremos beneficiar essa malta. E, portanto, no fundo, vamos utilizar aqui parte desse bolo do ecossistema que tínhamos da Bipro, de tokens da Bipro, para premiar também essa malta e para incentivá-los a continuar a usar a nossa plataforma e a construir connosco. Boa. Portanto, se calhar vamos já para a Bipro. Já temos estado aqui a desminar um bocadinho. Pera, pera, já me lembrei, já me lembrei, malta. Não tem força. Vou me romper. Pai, lembrei-me, lembrei-me. Agora, quando disseste isso, o sábado literalmente fez-se feliz na minha cabeça. Pai, isto é uma pergunta que é mesmo curiosidade minha, mas tu há bocado estavas a falar do número de developers, ou seja, da magnitude de diferença. Neste momento, o pessoal em cripto está mais perto do zero do que, tipo, estamos mais perto do número de developers que existe do resto, basicamente, que é... Pai, matematicamente é literalmente isso que eu estou a dizer, portanto, não estou... Como tenho uma gafa. Pai, mas da tua experiência, por exemplo, pá, porque literalmente tu estás presente nos acatónios, não só organizas, mas tu também estás presente, tu tens o feeling do terreno de estar lá em todos e de perceber, tipo, o senso da comunidade, das pessoas a desenvolver lá. Duas perguntas. O que é que para ti, Mário, estás a ver? Não como, pá, como o gajo que vai aos acatónios, não como o gajo que lá está presente e que vê. O que é que falta para ti, tipo, para nós não termos mais gente para o app 3 e 2? Tu achas que... Pai, como é que tu achas que vai ser o salto? Quando houver o salto, o que é que tu achas que vai acontecer? Tipo, uma explosão de valor, uma explosão de projetos, o que é que tu... Pai, o que é que tu vejas para ti, tipo, como na tua opinião, como o futuro? Boa. Isso é uma boa pergunta. E acho que não tem a ver só com os developers em si, mas com todas as pessoas que eu vejo que estão a entrar no ecossistema. Grande parte das pessoas têm um receio deste ecossistema ser demasiado complexo ou de não poderem dar o salto, ou seja, no caso dos developers, de não conseguirem efetivamente aprender rápido o suficiente a programar em Solidity ou REST ou o que quer que seja para desenvolver smart contracts. O que não é verdade, não é? Ou seja, e parte, e um dos nossos produtos também dentro da Bipro, que a Real Fever já usou, o BiproGS, é basicamente uma framework para acelerar esse processo e, portanto, cada vez mais há mais fundamentos, há mais educação, mas existe aqui um bloqueio mental, não é? Ou seja, um entrada de ser o first mover e existe em qualquer mercado no mundo, não é? E, portanto, o que eu vejo é um developer tipicamente quando faz a transição para o mundo web 3, tal como outra pessoa qualquer, de business, de marketing, o que quer que seja, aquilo que acontece é que sai do seu emprego tradicional para entrar dentro do mundo e criar o seu próprio projeto, ou juntar-se a um projeto muito pequeno, não é? E é isto que nós estamos a ver acontecer e, portanto, por isso é que ainda não temos também uma, diria, uma maturidade ou uma aceleração tão grande no onboarding dessas pessoas. Claramente que falta, eu não diria tanto materiais ou ferramentas, mas educação no sentido de tentar uniformizar tudo o que já existe no mercado, que já existem coisas valiosas, grande parte até são gratuitas e open source, mas tentar uniformizar isso e mostrar que isto é possível sem grande esforço e sem ser um gênio, portanto, não é preciso ser um Vitalik ou o nosso Vitalik Tuga, o Rui Teixeira, não é? Para mim é o nosso Vitalik Tuga. Não é preciso ser um Rui Teixeira para ser brutal a programar em smart contracts. Mas o que é que ias dizer aqui? Desculpa. Desculpa, não achas que o facto de ter essa componente mais freelance não afasta algum pessoal que podia ter também potencial? Sim, mas lá está. Eu acredito que, no fundo, o que tu estás aqui a propor enquanto solução do E3 ou enquanto livra-te do gajo que está sempre a respirar no teu pescoço e a chatear-te e que tens de ter um trabalho das nove às seis e que tens de fazer isto e que tens de fazer aquilo, para te libertares de tudo isso e, portanto, por isso é que o freelancing acaba por ser o modelo mais usual neste ecossistema. Mas isso não quer dizer que não haja outros modelos, não é? Ou seja, já existem portais de emprego para o E3, já existem coisas desse género e, portanto, cada vez mais, acho que vai ser mais usual a malta ter uma opção. Ou seja, pode ser uma libertação total para trabalhar para múltiplas empresas ao mesmo tempo e fazer aqui um trabalho de freelancing ou dedicar-se só a bounties na Bipro, que era o que eu gostaria que acontecesse, obviamente, ou é que a tonta vai cá, mas também existe espaço para a malta, pá, ingressar num projeto a tempo inteiro. Nós estamos a recrutar e estamos a recrutar a tempo inteiro, portanto, a Real Fever também, portanto, são bons exemplos disso. E a coisa, e a luz digital está vossa? E a luz digital está vossa? Também, também. Vocês tiram o pessoal todo no mercado e depois não quer contratar no tempo. Eu, por acaso, e pá, eu adoro a tua opinião e até vou, deixa-me tentar acrescentar uma coisa que, obviamente, que isso é pura especulação, porque é o que eu gosto de fazer, obviamente, mas, pá, o que eu sinto muitas vezes de falar com o malta é que eles olham para, antes sequer de conhecer o mercado, uma coisa que o Mário diz que eu concordo é um medo, ou seja, um medo porque eles olham para a cripto com uma incerteza. Pá, para eles, cripto é igual a incerteza, basicamente é, porque a volatilidade dos preços e tudo lá, e o mercado onde eles estão, fiat, digamos assim, o trabalho de recorrente normal, é tipo, é segurança, é seguro, é sempre estável, mas nós sabemos que a estabilidade é um mito, não existe. Na cabeça deles, eles têm estabilidade, só que eles estão a perder potente de compra, etc, etc, e para eles não estão, não percebem, não pensam nisso, mas quando, de partir de momento, que se abre essa luz na cabeça deles e que eles olham para a cripto, isto não é instável, isto é simplesmente, tipo, é um mercado, estás a ver, é um mercado como os outros, e onde eles estão inseridos também é igual, também está a instabilidade, mas de uma forma diferente. Eu acho que, se calhar, quando houve a começar, as pessoas pensaram a ir para a cripto, de uma forma que isto não é volátil apenas, é, pá, é realmente há volatilidade, mas também é uma oportunidade gigante, que provavelmente compensa toda essa volatilidade, se calhar aí vamos ter uma, vão sentir, as pessoas vão sentir mais atendidas para entrar, e como o Mário diz, não é só developers, é tudo o resto que importa, não é? Tipo, toda a estrutura de um negócio. E tens ótimos exemplos de estabilidade, não é? A Kodak, a Blockbuster, tens a Lehman Brothers, tens a Novo Banco, quer dizer, são ótimos exemplos de estabilidade, até o que vai acontecer, não é? E portanto, eu acho que cada vez mais, as pessoas têm que se, têm que ter consciência que, na verdade, um emprego não é algo que te vai marcar para a vida, não é? Exatamente. Mas nós em Portugal, pelo menos, mas nós em Portugal temos aquelas garantias todas que nos são dadas pelo Estado, que o pessoal tende a, opa, a querer-se agarrar a elas. Eu adoro, eu sempre adorei a palavra, garantia. É aí que está a parte do problema, não é? Falei a garantia que daqui a uns anos, quando tu te reformares, que vais ter reforma. Exatamente, exatamente. Essa garantia é uma falsa premissa que todos nós... Mas esta ideia de que também todos, sendo freelancer, todos vão conseguir ter o mínimo de estabilidade e de empregabilidade, também é um mito, não é? Tipo, óbvio que alguns não a vão ter, não é? E alguns vão ter dificuldades nem chegar ao fim do mês e ter dinheiro suficiente. Aliás, por isso é compreensível que algumas pessoas procurem algo com estabilidade. Apá, tirando informática, não sei o que outros empregos é que aqui existem porreiros em freelancing. Muitos. Olha, posso dizer, tipo, pá, quase todos. Sinceramente, pá, o VIA me deixa a cabeça, tipo, construção, bá, bué, não é? Fazes, literalmente, projetos à bala. Então, advogados, igualmente, tipo, eu achava que não, mas advogados nem sequer têm contratos, ainda é pior. Portanto, ainda é para a bala. Mas sei um exemplo que é o 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 que é Tipo, é quase, é quase tudo. Tipo, imagina, e vou-te dizer mais, eu percebo o que é o que é a dizer e concordo. E concordo por um motivo. Eu já fiz muito freelancing e, no princípio, então, é muito difícil. Ou seja, pá, até tu conseguires dar um clique e arranjares uma carteira de clientes, arranjares um conjunto de coisas que já estão com algum conforto, tipo, não é conforto, é a tua capacidade de organizares o dinheiro que está a chegar, basicamente é isto, ou que não está a chegar. Pronto, basicamente é a diferença que é um bocadinho de saber se fazes essa gestão. Mas, no princípio, é impossível. Porque não tens clientes, porque estás a começar e, pá, pode ser um mês, pode ser dois, pode ser três, pode ser um ano, depende, depende da pessoa, depende do tempo que tu te levas à... Portanto, isso eu concordo contigo, Kiko, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Mário vai ter razão naquilo que diz que é, cada vez mais vai haver mais pessoas à procura desta não estabilidade, de vir fazendo várias coisas, de ir, pá, de chegar daqui e dali, e ter opção, e ter opção, e repara, há muita malta que eu conheço hoje que já não tem só um trabalho. Tipo, eu há cinco anos conhecia pouca gente, havia eu e os quantos que faziam isso, mas hoje, tipo, estou falando na área de informática e sabe que tem um trabalho normal e depois tem, pá, dois ou três site projects que está a fazer. Tipo, e cada vez há mais malta assim, e se calhar daqui a pouco tempo já não precisam de um trabalho tipo full-time já, para que eu estou a fazer isto também. Eu não preciso dar uma hora deste gajo. Exatamente, e no fundo acho que é esse o ponto de viragem, não é? Ou seja, tu não precisas de largar tudo, como muita malta faz, ou seja, eu acho que o principal problema é que, e por isso é que também existe muito mais freelancing do que outra coisa neste mundo do E3, é porque a malta simplesmente parta-se e diz, pá, vou largar tudo e vou de cabeça para o E3, ok? Mas tu podes ter um equilíbrio, ou seja, tu podes ter um trabalho das 9 às 6 e fazer um freelancing à parte, ou ter um part-time que te dá um salário que põe dinheiro na mesa para poderes comer e pagar a renda, e depois tens o freelancing que te dá um complemento extra e até construís essa carteira de clientes até que realmente podes chegar a esse nível. Mas isto é outra coisa que eu acho que é muito importante, que é, nós estamos aqui a falar, no mercado europeu, em que nós temos aqui algumas garantias, entre aspas, do Estado. Se nós formos para outros mercados, sobretudo mercados emergentes, isso não acontece, ou seja, para eles o freelancing é o normal e é o tradicional. Uma grande nuance é que ganham muito mais a fazer freelancing para uma empresa tech, Glebe 3, do que a ganhar, pá, a fazer outra coisa qualquer no país deles. E às vezes é o mesmo trabalho, é que às vezes é o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho. E portanto, com uma hora de trabalho, se calhar compensa para o 8 ou mais, eu diria mais, mas pronto, para não sobreestimar, uma hora de trabalho compensa-lhes por um dia de trabalho no mercado deles. E portanto, se nós pensarmos também desta forma, pá, há malta que, um exemplo, que participa em bounties da D-Pro, pá, que pagam, imagina, 100 dólares. Isso não é interessante para um developer cá, mas para um developer na Índia, para perder uma hora, duas horas a fazer isso, é brutal. Percebes? E portanto, eu acho que esse também é parte do problema e parte da solução. E depois existe aqui outra coisa que eu não falei, que é sobre não só o medo das pessoas, e especialmente dos developers, se juntarem mais empresas do E3, mas também o conforto, não é? Ou seja, os developers neste momento estão a ganhar bons salários, a fazer o que fazem há 5 ou 10 anos. Certo, certo, certo. E alguns até fazem há 2 ou há 13, portanto, têm pouca experiência, mas são já eles extremamente valorizados. E portanto, um developer muitas vezes pensa, pá, para que é que eu realmente preciso-me esforçar quando eu já tenho o meu garantido deste lado, não é? O que eles estão a falhar é, pá, e eu acho que acaba por ser aqui um bocadinho uma miopia em termos de visão a longo prazo, é que daqui a pouco tempo não vão haver esses tradicionais tech, percebes? E portanto, cada vez mais o mundo caminha para este lado. E portanto, tu és um first mover e ganhas com todo o track record que acabas por construir, pá, ou então já vais entrar tarde e já vais ser aquele que já entra no final da cadeia, que já não é tão valorizado. E portanto, isso também faz toda a diferença. E eu acho que mais que isso há uma coisa que é giro, é que em cripto há tokens. Significa que os developers que estão em cripto, provavelmente aqui é... Pá, eu conheço muitos devs que já se reformaram. Tipo, não estou a brincar, conheço vários que já se reformaram. Tipo, não se reformaram, fazem código, mas não trabalham. Tipo, fazem o que querem e, tipo, podem-te ajudar, mas não é oficial e não querem receber. Porquê? Porque já fizeram contratos, já ganharam brutalidades e porque já investiram. Tipo, porque quem está em cripto, eu não conheço ninguém, pá, conheço malta que está em cripto e eu não investo. Mas pronto, é uma porcentagem muito pequenina. Portanto, à partida, tu em poucos anos, 4, 5, 6 anos, pá, fazes muito mais dinheiro do que tu farias em outro mercado qualquer. Pá, portanto, pá, também é essa a componente que às vezes o pessoal nem calcula. Que é incalculável, até diria que é incalculável. Sem dúvida. E isso também tem outro ponto que é, tu quando entras para uma empresa do E3, em vez de teres, imagina, uma startup, em vez de teres stock options, as tradicionais stock options, que tu não sabes quando é que aquilo vai vir ao dia. São ilíquidas. Exato, são ilíquidas. São ilíquidas. Nunca sabes se vai dar alguma coisa ou não versus receberes tokens, não é? Ou seja, e tu recebes tokens e, portanto, mesmo que não sejas aquele gajo que compra cripto e que só tem um trabalho normal, ao participar ativamente num projeto mais pequeno, vai receber necessariamente tokens. E, portanto, pá, isso também desbloqueia e acaba por acelerar também todo este acumular de riqueza ou acumular de valor que essas pessoas podem ter, não é? É muito mais fácil hoje em dia. Pá, isso é uma coisa que eu já disse a alguns, pá, alguma malta corporativa, tipo diretor, nos disse que eles não tinham noção em cripto, mas que é, que vai ser uma viragem épica, que é, é muito mais fácil eu em cripto eu conseguir por um gajo investir a camisola do meu projeto. Porque se ele recebe dinheiro e tokens, ele tem um incentivo extra, tipo, para estar ali. E se aquilo valoriza um bocadinho, opá, esquece então. Então aí não vale a pena. Pá, aquilo vai ser, tipo, é como um clube de futebol, é igual, não há diferença. Pá, eu acho que, tipo, nas empresas hoje em dia, muitas, muitas empresas grandes, tipo, não vão conseguir competir com as novas que vêm aí por causa disso, porque não têm, tipo, vão precisar. Esse incentivo aí vai ser uma diferença épica. Agora, se achaste uma coisa engraçada, antigamente também existia um incentivo de darem ações aos trabalhadores das empresas, não existia? Há muito tempo de ver o pessoal que conhece, nas simpores e afins. Certo, certo, certo. Por acaso, acontecendo isso, é básico o que estás a dizer. Não é, mas não é. O Mário já explicou também porquê, atenção, porque, repara, mesmo sendo simpore, mesmo sendo um mercado relativamente líquido, o processo que tu tens de receber uma ação para vendê-la não é igual ao processo de receberes um token e vendê-la. Porque eu, em um minuto, eu já não tenho uma token, já o converti em euros. Se quiser, em um minuto, pá, garante-me que faz isto com ações. Pá, garante aqui. Não fazes. E há ações líquidas, há ações líquidas. Estou a falar de ações líquidas, eu mesmo não faço. E não só, não é? Há também que considerar que o nosso PC20 também não é assim tão líquido, ou seja, às vezes é mais ilíquido do que algumas shitcoins que andam por aí. Sim, sim, sim. Então também, venham em 5 contas. Mas estamos a falar assim, POR, uma empresa gigante, tipo pá. Sim, 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 certo, certo. Problemas de liquidez à partida com ela, não há, mas mesmo assim, epá. Sim, janelas de trading e merda. Sim, é difícil, não é? É quando tu queres. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Olha, nem tinha pensado nisso, mas mais isso ainda. É, mais isso. Por isso, há. Não, pá, mas as redes de webteres que estiverem a ouvir não vendam, guardem, porque em 4, 5, 6 anos isso alabiza. Ou não troquem por Bitcoin, mas não troquem por euros. É, exatamente. E não é isso, e reparem, pá, o meu ponto aqui é, se vocês são novos, para qualquer pessoa que é mais ok, relativamente, não tem uma obrigação, uma obrigação a sério. Então, pá, tendo cuidado dos pais, tendo cuidado dos filhos, tendo cuidado dele próprio, porque, whatever, não interessa. Se consegues algum, tipo, dinheiro de parte, é pá, investe tudo que tens, tipo, literalmente, tu não precisas de, para que é que és gato? Para que é que vais gastar em quê? Copos, engajas, tipo, não precisas de ter dinheiro para isso, a verdade é assim, investe, quanto mais cedo investires, mais cedo vais, tipo, estar reformado, basicamente reformado é, vais trabalhar, mas é para ti, não tens de sentar com o dinheiro. Basicamente é isso. Mas fazemos costas. Fazemos costas. Vestes que alguém já se aceita em cripto. Olha, isso é que vai ser a adoção que é, boa da malta, já tem uma boa daqui, não sente mais nada, só sente cripto, portanto, vais obrigar os outros, estás a ver, literalmente, a converter, assim, pá, é, ótimo. Pá, e ali, entretanto, já desviámos boa conversa, Mori, desculpa lá. Tranquilo, tranquilo. É o costume, não sei. Não, está a ser uma boa conversa, sem dúvida. Certo, também acho que sim. E acho que, pá, é serviço público que estamos a fazer aqui, não é? Isso, é claro. É, claro. Não só developers, atenção, e era esse o disclaimer, não só developers, mas também de outras áreas. Acho que é importante, pá, e cada vez mais vejo isso em miúdos que estão a fazer cursos universitários, já a pensar em cripto, pá, e eu penso sim, que foi o que me dera na minha altura, que isto fosse uma realidade e que fosse conhecido, não é? Sim. E infelizmente cheguei tarde e só conheci isto em 2016, porque realmente eu, se calhar, preferia, em vez de ir a festas e investir em copos, preferia... Se calhar, muito mais investir em bitcoin, se soubesse que aquilo ia espiar na altura. Não, é mesmo isso. Pá, e eu, por acaso, realmente, hoje em dia, eu acho que uma pessoa, quando começa a investir, pá, para mim foi o cripto que me levou para investir a sério, pá, tudo na vida que olhe para trás, tudo passa a ser visto como um investimento, ou seja, pá, o tempo que eu perdi a jogar um jogo, o tempo que eu perdi a ir para discotecas, tipo, imagina, se eu já tinha namorado, tipo, para quê? Tipo, já tens namorado, já não vale a pena, já não precisas, é um investimento social, já não precisas de fazer projeto, já tens, já daquilo já tens, em casa, tipo, para quê? Sim, não já tens mais, agora vai aprender outra coisa. Mas nós não vemos a vida assim, mas realmente, tipo, pronto, é o que é um gajo aprende quando tu mais fica mais vendo, mas, pá, para os mais novos, olha, se puderem investir, pá, invistam, vale a pena. Sem dúvida. Bipro, meu. Malman, queres arrancar aí com o Bipro? É pá, eu só, estamos aqui a fazer serviço público, como vocês estavam a dizer, e da última vez que cá esteve o Mário, foi na altura das eleições dos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram. Certo. E nós dissemos que se o Trump ganhasse, o Bitcoin ia subir, e que se o Biden ganhasse, o Bitcoin ia subir, e acho que acertámos todos, portanto, não precisam, porque estava a 14 mil dólares, acho que não fala por si, acho que as nossas previsões podem ser necessárias. Podem confiar em nós a 100%, no fundo. Sim, 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 sim. Muito bem. Tem que vir mais vezes. Pá, sim, a subida de tokens vem todas as semanas, pessoal, fica já garantido. É pá, também não queremos bulls sempre, mas depois um gajo não pode fazer nada, não dá para construir nada, é impossível, está tudo maluco. Isso é verdade, isso também é verdade. Então, Mário, conta-nos sobre a Bipro, o que é que é a Bipro? Aliás, pá, antes da Bipro, o que é que, não, 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 como é que começou, como é que começou, imagina, tipo, pá, o ataque à Bipro, certo? Porque no fundo houve uma operação, não é? Uma operação daquilo. Como é que foi essa história? Se podemos saber, obviamente. Não, essa história, essa história é fácil de contar, e é uma história gira, porque basicamente, quando, antes de a Bipro, era Bipro protocol, não é? Certo, exatamente. Essa parte vocês já sabem, o Rui já esteve aqui também a explicar o que é que era a Bipro protocol. Mas antes de ser Bipro protocol, era soundbatch. Soundbatch, exatamente. E, basicamente, eu conheci o Rui na altura em que ele estava a montar o soundbatch. Estavas lá na lista, tu e o Fred, lá na lista de advisors, eu lembro-me de ver isso. Exatamente. E, portanto, foi aí que começou esta linda história. E, portanto, eu comecei a ajudar enquanto advisor na soundbatch e depois bet protocol. E depois as coisas encarreiraram-se e, portanto, eu comecei a construir também as minhas coisas, até que, portanto, nesta jornada de pensar em soluções para ali estar o token e fazer crescer o negócio e tudo mais, andei aí a falar com alguma malta que já tinha também estado envolvido neste tipo de cenas. E, obviamente, um deles foi o Rui. E, portanto, quando falei com o Rui, a primeira, e a expliquei-lhe o que é que estávamos a fazer, etc., a primeira reação dele foi, pá, mas isso era o que nós queríamos fazer dentro da Bipro. Se calhar não faz sentido estarmos os dois a arrumar para o mesmo lado quando pudermos juntar forças. E, portanto, foi aí que começou a conversa. Portanto, estamos a falar de setembro do ano passado. as conversas iniciais, no fundo, de começar a pensar em como é que este processo poderia acontecer. Pensamos em vários cenários, fusão, aquisição e, portanto, estamos por ir para o cenário da aquisição, mas isso é mais um termo técnico do que outra coisa qualquer, ou seja, o que é importante é que as duas empresas fundiram-se e que agora estão num caminho interessante. e eu acho que é interessante não só na ótica da descentralização de um produto, que a Bipro já estava muito mais avançada do que nós nesse ponto, mas também na ótica de fazer crescer o nosso ecossistema português, não é? Ou seja, no fundo temos duas empresas portuguesas a juntarem forças. nós vemos muitas coisas a acontecer no mercado em que muitas vezes são aquisições de fora, ou seja, empresas portuguesas que adquirem empresas de fora e vice-versa, tipicamente mais ao contrário até. Eu acho que fazer o ecossistema crescer como um todo é o que faz sentido, não é? E portanto o Rui sempre teve essa perspectiva também de valorizar o nosso ecossistema e ele tinha outras propostas em cima da mesa também para a aquisição de fora, de fora de Portugal e portanto para ele também não fazia sentido, ou seja, fazia muito mais sentido no fundo entregar o seu bebê a alguém que eu conhecia e que já tinha vindo a acompanhar todo o processo e portanto foi assim que também as coisas avançaram e que agora estamos juntos. Portanto se calhar passo para a pergunta do Malman, que é a Bipro. Não, mas antes disso, estou a brincar, estou a brincar. Estou a fazer um parte de hoje pessoal, só para explicar a Bipro. Exatamente. Este episódio é estendido, é estendido, não há problema. Exato. Então, basicamente, Bipro. Bipro, no fundo, como vocês sabem, começou como BAT Protocol. BAT Protocol era um protocolo descentralizado para backing e portanto eles ajudavam casinos online e outros produtos de gambling a ter aqui uma framework, um protocolo descentralizado e portanto isso acabou por mais tarde evoluir para outra coisa, ou seja, eles perceberam que para gambling realmente o processo burocrático e legal era muito chato, em cada geografia eles tinham que estar ali a batalhar a nível legal e portanto decidiram fazer um pivot para aquilo que é a Bipro hoje em dia, que é no fundo um protocolo para desenvolvimento descentralizado. Ou seja, se nós pegarmos no caso da BAT Protocol, no fundo a Bipro serve para betting, serve para DeFi, serve para qualquer indústria dentro do mundo web 3 que possa existir e portanto aqui o objetivo... E dirias que a Bipro é o framework dos projetos, serve como framework o escleto? Sério, nós temos no fundo a Bipro, aquilo que tem é no fundo dois produtos, ou seja, um que é o BiproGS, que no fundo é uma framework de desenvolvimento e de bootstrapping de projetos do web 3, ou seja, tu podes criar um token, lançar um NFT, lançar um projeto de DeFi, criar mecanismos de staking, utilizando a framework que já existe e os exemplos que já existem e portanto em vez de estares a ver na net... Teve algum projeto que te lembres, tipo, de grande dimensão, incrível, que te lembres que tens de utilizar essa framework, assim algum... Mas tem de ser incrível, é uma coisa tipo excelente. Português, português. Exato, português, eu não me lembro de... Assim, de repente, acho que é difícil. Temos alguns interessantes, mas não estou a ver, assim, nenhum português. Não, na verdade, temos a Realtiva. E acho que é o nosso... Diria que é o nosso use case bandeira, aliás, já foi mais do que publicitado e anunciado também nas nossas redes, portanto, é realmente um use case muito interessante, que nós usamos para mostrar, pessoal, que querem construir um marketplace de NFTs, a Real Fever já o fez utilizando o ViproGS, que, by the way, vou largar o nome ViproGS porque superou um rebranding há pouco tempo, agora é Datkits, para ter aqui um nome mais interessante a nível de marketing e para nós podermos também chegar a mais empresas. Portanto, isso é um dos produtos. Ok? O outro produto é o protocolo que funciona para lançar bounties. e, portanto, quando falei em desenvolvimento centralizado, era muito nessa lógica de uma empresa chega a Vipro, conecta-se com a sua Metamask e lança um bounty para a comunidade sobre um desenvolvimento de uma feature que quer fazer ou até de uma app inteira, se assim o desejar, enfim, as possibilidades e as indústrias, mais uma vez, nós somos completamente agnósticos e, portanto, no fundo o processo é a empresa cria o bounty e ao criar o bounty tem que definir um amount de reward que quer dar em Vipro e, portanto, esse Vipro fica logo no smart contract e depois temos aqui uns avaliadores que nós designamos de councils, que no fundo são, no fundo, os miners daqui do nosso protocolo, ou seja, são os que validam as propostas que são entregues pelos participantes do bounty, pelos developers do bounty e, portanto, validam e fazem uma proposta de atribuição de rewards, ou seja, o Malman participa num bounty e desenvolve 60% do código, o Kiko desenvolve 20% e o Viprocas desenvolve... Eu faço rende pulo, eu faço rende pulo do fio. E o Viprocas desenvolve os outros 40%, mas que, na verdade, o código está uma merda. E, portanto, era isso que tu querias, portanto, é aí que eu vou chegar. Exatamente. O que é que o Viprocas desenvolveu com código? O que é que está a ver a espera? E, portanto, o avaliador que vai ver é, vai avaliar o código e vai dizer, apá, na verdade, só o Malman é que realmente entregou o código válido, portanto, vai fazer uma proposta de reward para o Malman receber os 100% dos tokens, ou não, ou dizer, apá, o que é justo é haver 60, 20, 20, e, portanto, distribuímos dessa forma. E, portanto, existe essa avaliação e, a partir do momento em que essa proposta é aceita, os tokens são distribuídos. E, portanto, isto acontece tudo através do nosso smart contract. Nunca chegamos a tocar nos Vipros e o nosso objetivo é realmente que este produto sobreviva sem nós. Como é que se chama? Se chama-se Vipro Network. Ok. E só, para esclarecer, este Vipro Network era o que a TK fazia? Ou o que a TK faz? Mais ou menos. Ou seja, o Vipro Network é muito focado só em bounties. Ou seja, nós temos toda a outra componente da Ekatons. E, portanto, e agora levantando um bocadinho o véu e a visão a longo prado, o nosso objetivo é fundir os dois produtos, porque achamos que não faz sentido ter uma plataforma para Ekatons e uma plataforma para bounties. E, portanto, nós agora estamos a desenvolver a versão 2 do Vipro Network. E, quando estiver concluída, então aí vamos passar para a versão 3, que vai ser na mesma Vipro Network, mas que vai ter o antigo produto da TK. Ou seja, só para vocês terem aqui uma visualização mais ou menos gráfica, porque vai ser por palavras. Portanto, quem nos está a ouvir pode ter aqui alguma dificuldade, mas... Epa, peraí, deixe-me só dizer isto. Façam-se patronos, podem assistir aos vídeos. Exatamente. Exatamente. E eu tenho aqui um chart atrás. Estou a explicar isto de uma forma completamente clara. Exatamente. Mas temos a ver o patrono de todos. Tem vantagem. Mas, portanto, como eu estou a dizer, o Taikai vai ser, ou o Taikai Labs vai passar a ser o estúdio de desenvolvimento de vários produtos, sendo eles a Vipro Network, que vai ter o antigo produto da Taikai e o produto da Vipro. E, além disso, dá para a Kit, ou seja, antigo Vipro GS. E, entre outros produtos que vamos querer desenvolver no futuro, mas que ainda é demasiado cedo para levantar aqui o véu. Já levantaste-me bastante, atenção. Já levantaste-me, já mostraste-me mais que o Trunzeu. Isto é informação pública. Exatamente. Está bem, mas pronto. Mas, para os nossos ouvintes do Crypto Café, certamente ainda não conheceu esta informação, acho. Portanto, já levantaste-me mais do que o Trunzeu. Já mostraste-me mais do que o Trunzeu, que é bom. E, é só dizer, um processo fixe também para visualizar como é que isto tudo pode funcionar numa cadeia de valor. Basicamente, nós temos projetos que estão a começar, projetos web3 que não sabem muito bem como é que é onde montar os seus smart contracts. E, portanto, DappKit ajuda-os a desenvolver os seus smart contracts. Depois passam para uma segunda fase que é, ok, eu já tenho um MVP do meu produto, mas realmente preciso de mais braços para me ajudar. Não existem developers web3 no mercado. Então, o que é que eu faço? Vou lançar um bounty à Bipro Network. E, portanto, lanço um bounty para desenvolver aquilo que eu não consigo desenvolver internamente ou que quero externalizar e acelerar. E, portanto, essa é a segunda etapa. Terceira etapa, pá, eu já tenho um produto construído, já tenho um produto funcional e que até já está live numa mainnet. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo agora é ter adoption e, portanto, vou querer ter mais developers a trabalhar no meu protocolo ou na minha solução. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou lançar um hackathon. E o meu hackathon vai ser para construir mais cenas em cima daquilo que eu estou a fazer. E, portanto, esta é a cadeia de valor que nós queremos construir e, portanto, desde um projeto embrionário até um projeto que já tem alguma motoridade no mercado, nós conseguimos servir esse espectro. Para a nossa comunidade de developers é brutal porque conseguem estar, no fundo, num developer hub em que conseguem chegar e conseguem dizer, opá, eu hoje vou querer fazer um bounty, amanhã vou querer participar neste hackathon e assim efetivamente e, portanto, participar nas várias iniciativas que vão acontecendo. Muito bem, muito bom. E sempre a receber Bipro. Pois, e esse é o ponto. Ou seja, o Bipro faz sempre parte de todo esse ecossistema dessa cadeia de valor, digamos assim. Ok. Vocês, para os developers, eu assumo que eles, ok, usam a Metamask, ligam-se, mas não têm algum sistema de, pá, karma ou alguma forma deles ganharem? Não ligaste com o GitHub, senão também erra, certo? Sim, exatamente. Ou seja, no fundo, nós temos uma integração com o GitHub em que, basicamente, todos os pull requests que tu fazes ficam, já, ficam registados e, portanto, é assim também que tu, tu consegues, tu consegues ter esse, exatamente, esse karma. No futuro, aquilo que nós queremos ter é dar mais possibilidades, não só de login com a Metamask, mas, pá, com outras coisas, tipo o e-mail e redes sociais e afins, para quem quiser. Pá, eventualmente nós até criarmos a wallet pela própria pessoa, aliás, não vai ser, não vamos ser nós, especificamente, mas temos aqui uma third party que nos pode ajudar com esse tema. Pá, isto para non-web free users, que, pá, que muitas vezes até ainda estão a entrar dentro deste espaço e tentar aqui simplificar o processo para que eles também comecem a interagir e que só depois se preocupem, ok, eu tenho um reward a receber, então tenho que ter uma wallet e, portanto, tendo uma wallet, depois acaba por ser mais fácil deles começarem a interagir. Portanto, vai ser muito nessa lógica que nós também queremos montar, montar aqui esta versão do produto, quer para crypto users e non-crypto users. E depois também pensando nas organizações, não é? Ou seja, mais do que nos developers. Um developer até aprende rápido a montar uma wallet. Mas pensem, por exemplo, uma empresa que nunca, nunca mexeu em cripto, pá, criar uma meta-mask e comprar vipro para poder lançar um bounty. Nós aí também vamos querer ter aqui um processo de on-ramp em que a empresa paga com fiat, converte-te para vipro e isso vai para o protocolo e segue para o banco. Pá, a primeira vez que na Real Fever, pá, que eu estava lá e que disseram que era o cliente, ou seja, que queriam fazer pacotes da NFTs e vender a malta que gosta de futebol, pá, é horrível, sinceramente eu rimo disso, mas vocês acham que a malta que gosta de futebol tem meta-mask? Estás a ver, tipo, achas que eles sabem o que é Fever? Achas que eles sabem o que é, pá, o target, ou seja, qualquer projeto de cripto, o target inicial é a malta que é cripto, está a ver porque é essa malta que usa. Pá, posso, agora vou brincar um bocadinho, Mário, espera, obviamente, não leves a mal. E eu digo isto como utilizador, como utilizador, pá, vamos abrir para o network, pá, primeiro conecto-te à Moonriver, aqui, desculpa, aqui, como é que funciona, o que é isso, não sei o que é isso, pronto, começa já por aí, vai descobrir, depois sabes o que é a Moonriver e conectas à Moonriver, pá, entras aqui, já tens o Bipro, pronto, agora tens de tirar o DETER e vai botar-lhe para a Moonriver e o gajo fica tipo, espera aí, qualquer gajo de cripto faz isso em dois minutos, é tranquilo, brides, bora, já cá está, fácil, é um instante, mas para nós, para um gajo de fora, pá, ainda bem que vocês estão a fazer isso, porque claramente eu sou 100% de acordo. Na Fiver, pusemos uma coisa da RAM, compras com cartão de crédito, pá, e sei, agora já podes vender a gajo de futebol, se não tiveres isso, não vendes, vendes a cripto, porque os outros não sabem, vocês é igual, portanto, eu acho que é incrível e concordo contigo, 100% subscrevo que, para teres corporations, que eu acho que é um target óptimo, ainda bem que é, ainda bem que é só o target do gajo, que é o target certo, pá, tem isso, tem isso, é uma ferramenta exatamente para isso, para o pessoal que não é, pá, que está a entrar, estás a ver, porque, tipo, é isso, quem está a entrar não sabe mexer nestas empresas, é muito difícil, sim, 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 pá, é isso, concordo, 100%, pá, top, e fico mesmo satisfeito que isso seja uma iniciativa de mil, parabéns, acho que é incrível. Obrigado. Epá, e apesar do nosso foco de ser cada vez mais empresas de ver 3, nós não podemos segurar as outras que também querem entrar neste mundo. Claro, claro. E temos é que criar as portas e as pontes necessárias para que… Mecanismos. Exatamente. Para que elas já tenham… Hoje em dia, para entrar em cripto, já não é preciso ter contato no Kraken, já tens muitas formas, não é? Certo, exatamente. Para dar crédito, afins. Isso mesmo, isso mesmo. Epá, eu queria se calhar focar aqui um bocadinho no DebtKit, o BiproGS neste momento. Estavas já há pouco a dizer que ele serve para criar contratos, NFTs e afins. Fale-me um pouco mais disso. Se eu quiser criar um… vamos pensar que eu quero fazer um ICO, tipo estou em 2017 e quero fazer um ICO. Posso fazer isso com o DebtKit? Sim, o ICO em específico talvez não, mas o teu token sim, demoras um minuto a criar um token. Ok. Essa é a beleza. Ele faz-me o… o que é que o DebtKit faz? Vem fazer o contrato para eu depois fazer deploy? Sim, ou seja, basicamente o contrato já está feito, só tens que pegar e adaptar… É fácil de entregar no front-end, basicamente, é tipo ajuda-te muito mais a integrar também no front-end. Pois, essa era a minha segunda pergunta. Depois tens a parte que queres passar para o utilizador, integrar com o Metamask e afins. O DebtKit também entra aí? Sim, exatamente. Ou seja, no fundo é literalmente uma espécie de Shopify para projetos web 3. Ou seja, quando queres lançar um e-commerce e não sabes qual dar, o que é que tu pensas imediatamente, pá, vou lançar no Shopify, aquilo é rápido, já tem integração com Stripes e afins. Aqui é a mesma coisa, ou seja, no fundo é uma espécie de Shopify para developers que nunca trabalharam e nunca criaram nenhum smart contract. Já tem aquilo tudo feito, é só pegar e usar. É o Laravel do Ethereum. E em termos de compatibilidade, é só compatível com EVMs, Ethereum, ou é agnóstico? Neste momento, tudo o que é, assim, ITM ou EVM, ou seja, tokens ARC20 e ARC721 para NFTs. No futuro queremos também ter ARC1555, que é uma cena que também está aí a bombar também no mundo dos NFTs. E, pá, recebemos também aqui uma dica da Real Fever muito interessante, que um projeto de NFTs está a usar, que é a Azuki, para criar um novo standard. basicamente disseram, pá, isto não está bem feito, então vamos criar um novo standard para um token de NFTs, que é o ARC721A, que é muito mais eficiente a nível de custos, de transação e tudo mais. E, portanto, também estamos a olhar para isso, porque o nosso objetivo, no fundo, o que é que é, é ter o máximo de soluções possível para tu chegar lá, chegares lá e escolheres, não é? E, portanto, pá, quero isto, quero isto, quero isto e, pá, lanço o teu projeto em poucos minutos. Mas vão ficar só em Ethereum, EVMs, ou vão pensar noutros blockchains mais, menos ortodoxos? Pá, para já… Cosmos e coisas parecidas. Essas coisas que ninguém mexe. Ah pá, para já o nosso foco é endereçar 80, 90% do mercado, não é? Que eu acho que está tudo em firma ou em férias. No futuro, não digo que não, não seja aí, não digo que haja aqui use cases interessantes a serem usados. Não, mas, como a verdade é, a estratégia dos mercados, não é? Para já a EVMs já ganhou grande parte da batalha, o resto ainda é demasiado no… Não, e não é só isso, ou seja, se tivesse recursos infinitos, pode-se ter a certeza que eu estava a trabalhar em tudo, em tudo o que era blockchain e a pôr isto para que qualquer pessoa de qualquer blockchain que quisessem utilizar, pudessem utilizar o DappKit. Neste momento, pá, ainda não conseguimos, ainda não estamos nesse ponto, pá, mas estamos a olhar também para Cosmos não tanto pela questão do DappKit, mas também pela questão de, pá, de vermos também como é que é o processo de criação de uma blockchain e, pá, e estamos a olhar também para isso um bocadinho por força de um projeto europeu que estamos envolvidos e, portanto, estamos a, pá, também a pensar e a considerar outras opções que não apenas a R7 e a EVM. Um dos vossos clientes é cripto.com, eu acho que eles estão assentos em alguma coisa relacionada a um Cosmos. Sim, sim, pá, na verdade eu acho que eles estão assentos em várias coisas, não é? Porque eles estão em várias portugueses e tentam usar várias coisas ao mesmo tempo. Mas sim, mas acho que Cosmos também é uma coisa que eles estão a explorar neste momento. E que carteiras é que é possível usar com o DappKit? Eu, houve um dia, pá, enganei-me e usei a Real Fever e eles já obrigaram-me a usar o MetaMask. É possível usar mais alguma coisa além do MetaMask? Ou neste momento é que não é MetaMask? Neste momento acho que, pá, não quero estar enganado e o Hélder que me perdoou se estiver a ouvir isto, mas acho que é, o Hélder é o meu CTO. Acho que é só MetaMask para já, ou seja, o nosso objetivo é ter MetaMask e Wallet Connect, pelo menos numa fase inicial, pá, porque tu com o Wallet Connect consegues depois desbloquear montes de wallets e acelerar esse processo também. No futuro, pá, podemos ter outras wallets, mas acho que para já estas são as mais pedidas, digamos assim, também de feedback de clientes. Tens mais alguma questão? Fui, rapaz. Pá, não. Eu, pá, acho que já fiquei super esclarecido. Acho que, Mário, pá, tu conseguiste publicar tudo novamente a Taikai. Pá, para quem não ouviu o primeiro, mas acho que recomendo na mesma ouvir o primeiro, porque é giro ver a evolução dos projetos, pá, eu acho. E pá, mas conseguiste, assim, falar um bocado de tudo, sinceramente, pá. Eu fiquei super esclarecido. Não é que a gente não tenha falado já durante as últimas semanas, mas foi em termos profissionais, portanto, pá, foi fixe estarmos aqui a um bocadinho, a conversa outra vez, é pá, avaliar como é que as coisas têm tentado ocorrer a fixe, sinceramente, pá. E está, está, e é excelente também. Tem que trabalhar num dapkit para DeFi. Soluções DeFi. Sim, também dá. Também dá para DeFi. One click. Ou seja, basicamente, use cases que nós temos, como disse, tokens e NFT marketplaces, temos também DeFi, temos prediction markets, por causa da Polka Markets, também usa dapkit, e soluções de governance e de staking. Portanto, estes são os use cases que nós temos para já. Pá, também queremos começar a fazer coisas com a comunidade, por exemplo, o Hecatons, em que usam o dapkit para construir mais use cases, portanto, que faz aumentar aquilo de forma exponencial. Portanto, esse é o nosso objetivo, ou seja, mais uma vez, dapkit é open source, e, portanto, nós estamos, estamos a construir uma cena em que se pode construir em cima, não é? Esqueci de me perguntar, isso é open source. Sim, sim. Pode ser. E como é que vocês rentabilizam o dapkit? Não rentabilizamos, ou seja, acaba de ser, no fundo, também o nosso produto de bandeira, não é? Ou seja, nós mostramos aquilo como, pá, nós realmente percebemos disto. Exato. Não estamos, pá, não estamos aqui somente para ganhar dinheiro, porque, ok, é importante, e nós conseguimos rentabilizar a nossa empresa e os nossos produtos de outra forma, mas achamos que, realmente, isto era algo que faltava no ecossistema, e, portanto, é free, sim, é open source, não tem nenhum cache, não vamos pedir a vossa seed phrase, estejam descansados. É, portanto, é a fornecida louca com a minha carteira, vou brincar, vou brincar. Portanto, é isso, acho que é free. E deduzo-se que, se precisarem de suporte, vocês possam vender e rentabilizar-se um pouquinho por aí. Eu, se calhar, vou perguntar a Fabrocas. Fabrocas, quantos milhões é que a Real Fever já gastou em suporte? Eu diria, eu diria para cima de mil milhões, mas eu posso estar errado, eu não me recordo. Não tenho o número certo, e pá, a minha memória às vezes falha, mas qualquer coisa como mil milhões, pá, soma um número que é provavelmente certo, mas não tenho a certeza. Portanto, direi que é algo assim. Não. Pá, mas, por acaso, eu digo-te já, eu acho que essa é a diferença, ou seja, realmente qualquer projeto pode utilizar aquilo, pode, pá, pegar naquilo e utilizar à vontade, mas é diferente, ou seja, tu, ao trabalhares diretamente com a Bipro, pá, tanto nós utilizarmos a mesma, o tipo, o toolkit que eles têm, pá, é diferente, porque dão, pá, é um apoio diferente, uma ajuda diferente no deployment, pá, tipo, dá para ter reuniões e para discutir ideias e, pá, acrescentei para mudar coisas, tipo, é diferente, é um processo completamente diferente. Pá, portanto, é uma integração que fazes com a equipa diretamente, por isso não é, pá, te recomendo, eu gostei-me imenso de usar, pá, e obviamente podem usar, como o marido diz, usem open source, não é, pá, usem à vontade, mas, pá, se querem suporte ou se querem discutir, não é, coisas daquilo, se calhar convém, pá, pagar à empresa construir aquilo para terem acesso a eles, diria, porque, pá, no fundo, ninguém trabalha de bordo, portanto, pá, e estão bem entregues, o meu ponto é esse, estão bem entregues, porque, pá, elas sabem o que é que vão fazer, basicamente. Melhor do que isso, na minha opinião, ou seja, não preciso-me pagar à empresa que construiu o DAPKIT. Conseguem lançar um bounty? Exato, ou isso é um bounty. Ou pedir ajuda à malta? É, 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 melhor ainda. Isso é melhor, exatamente, para nós ainda é melhor, não é, ou seja, porque aquilo que nós queremos construir é realmente produto, ou seja, nós não queremos estar a desenvolver projetos paralelos de consultoria, porque esse não é o nosso modelo e não é o nosso foco. E, portanto, muito melhor do que sermos nós a ajudar-vos é pôr a comunidade Bipro a ajudar-vos. A própria comunidade Bipro já olhou para o DAPKIT, já usou, já desenvolveu, e, portanto, pá, isso ainda gera mais valor, não é? Sim, senhor. Porque não fica dependente de nós. E agora, também dando aqui uma nota, só para deixar alguma água na boca, a nossa única dependência no produto que estamos a construir que não nos torna 100% descentralizados é o GitHub, certo? E, portanto, nós estamos a utilizar o GitHub através de APIs e, portanto, é o nosso único ponto de descentralização. Agora, imaginem no futuro se nós conseguíssemos ter uma espécie de GitHub descentralizado, um bocadinho à semelhança daquilo que a Radical já anda a fazer. Pai, e se isso, se essa blockchain pudesse servir de base de todos estes produtos. Portanto, isso também passa um bocadinho por ser um sonho nosso, embora não esteja ainda no roadmap, de pensarmos que isso seria cereja no topo do bolo para tornar realmente isto não dependente da Taikai, nenhum outro estúdio que pegue nisto daqui para a frente. Isso é um bom sonho, Mário, por acaso. Sim, sim, sim. Portanto, 2023, GitHub descentralizado pela Taikai e Pupro. Pá, podem contar com isso, se é certo. Qual é que é o que eu quero comprar? Eu quero comprar. Não, certo, mas é realmente um bom sonho. Era bom. Espero que esse dia chegue, que alguém crie e que usem essa plataforma. Tipo, um GitHub descentralizado é importante. O que eu tenho mais visto é que o pessoal, neste momento, para não estar só dependente do GitHub, vai para outras plataformas. Existe outro GitHub, também é bastante conhecido. E além disso… E podes fazer o teu GitHub. E de lado, é certo. Exatamente, é isso. As empresas querem descentralizar mais. Sim, mas com a blockchain não é perfeito para um Git. Exato, uma blockchain é perfeito. Realmente é um belo use, cara. E com o Cosmos é cada vez mais fácil desenvolver e criar uma blockchain, não é? Ou seja, não é um processo horroroso como era uns anos atrás. Sim, é verdade. O mundo está a evoluir. Epá, eu só queria dizer aqui e dar os meus mais sinceros parabéns, que é o facto de vocês estarem a desenvolver um projeto completamente open source, que qualquer pessoa pode usar, e não me pedem nada em troca, o que é brutal. Se algum dos nossos ouvintes, por acaso, quiser usar e quiser pagar de alguma forma, eu acho que a melhor coisa que vocês poderiam fazer era, se encontrarem algum bug, façam um pull request, que a Bipro certamente agradece. E contribuem para os bautos. Tipo, aliás, acho que o melhor contributo é que o Mário há bocado sublinhou. Aliás, que eles já têm vindo a sublinhar e que só há bocado é que realmente me entrou por de cabeça à dentro. Mano, contribuam, vão para os bautos e se quiser contribuir, pá, que contribua, porque ganha a Bipro. A verdade é essa, vocês ganham com isso, portanto, pá, e o Bipro só vai ter tendência de ir para cima, para a direita. Estás a ver? Eu falei com o Satoshi, com o Jair, liguei-lhe há bocado, eu já disse, pá, Bipro, compra, que só vai para cima, para a direita. E não há o Mário a dizer, sou eu que não tenho nada a ver com o projeto, por isso eu posso especular à vontade. Pá, por isso, pá, o meu torno é isso, obviamente, comprem o máximo possível. Pá, já, e é fixe. Pá, usem o Bipro Network, usem o Data Kit, desculpa, pá, experimentem porque vale a pena. É pá, eu vou usar o Bipro GS, neste momento está com 63 forks, daqui a bocado já vou fazer o meu, porque fica com 64. E vou brincar, claramente. É isso que nós queremos. Ó pá, obrigado por estes vindo, Mário. Foi top, foi uma conversa top. É isso, temos que fazer o token da louca. Espera aí, o louca já existe, pá. Mas podemos não, vamos fazer o meu. Vamos fazer o meu. 2.0, 2.0. 2.0. E uma rede mais barata que é para o que temos que fazer. Agora é que vai ser. Não é tudo ao mesmo tempo. Não, vamos fazer uma rede mais barata. É para que temos que fazer um airdrop e não ficarmos pontos. Exatamente. Boa. Acho que isso é bem pensado. Além disso, vocês também poderiam pensar aqui num projeto de e-fi com louca, não é? Exatamente. Acho que podia ser engraçado. Bastante inflacionário. Tem de ser bastante inflacionário. É uma coisa ridícula. Também podem usar a AppKit para isso. Exatamente, exatamente. Exatamente. É claro que vamos usar. Pá, queria-te fazer mais uma pergunta antes de terminarmos. Primeira vez que cá te tivemos falaste que ias aos encontros do Porto, que existiam, ainda existem, ainda vais? Sim. Ok. Na verdade, ou seja, na verdade, quando a comunidade começou a ser criada aqui em Portugal, eu comecei também a criar aqui uma comunidade específica no Porto, que era Blockchain Center de Portugal, e era eu que, na verdade, organizava esses meet-ups, grande parte desses meet-ups. Pá, e entretanto, também um bocadinho por força da pandemia, a coisa acabou por deixar de acontecer tão frequentemente. Mas temos esse interesse. Pá, e cada vez mais há mais pessoas no Porto, não só malta que quer cá e que está a construir projetos cá, mas também malta que está a vir de fora. Pá, de projetos como Aurora, que é a NIR, que é a VM de NIR, Jump Crypto, tem esmalta muito interessante aqui em Portugal, investidores incluídos. Portanto, pá, cada vez mais existe uma comunidade que deve ser interessada e que deve ser trabalhada e que deve ser, no fundo, exposta a algum networking, a conhecer-se e a formar-se nos dias. E, portanto, nesse sentido, nós temos aqui também uma missão de começar a fazer mais coisas aqui no Porto. Por acaso, o ano passado fizemos uma pequena festa no âmbito de um movimento que foi criado que se chama D-Night, no qual a Real Fever também faz parte, faz parte a Taikai, Talent Protocol, a Avipro também na altura e entre outras empresas, e o Trust, entre outras empresas do ecossistema português, em que o objetivo é realmente trazer as pessoas e pôr as pessoas todas juntas no mesmo espaço. E é um movimento centralizado, ou seja, começou em Lisboa, depois foi para Braga, depois veio para o Porto, depois, entretanto, já houve mais coisas em Lisboa, na semana passada um em Braga, e eu quero trazer isso outra vez para o Porto, porque, pá, no fundo juntas tudo o que é fixe, não é? Que é talks de cripto, música e copos, e, portanto, pá, acho que é a combinação perfeita. Quero, quero. Mesma coisa, para os nossos ouvintes que querem acompanhar esses acontecimentos e estar presentes, qual é que é o melhor sítio? Pá, o melhor sítio, neste momento, a rede que mais usa é o Twitter. Se alguém quiser procurar, o meu handle é Mario R. Alves. Pá, e é onde eu comunico grande parte das coisas que vão acontecendo. Pá, quer sobre a Taikai, quer sobre o D-Nights, quer sobre, pá, outras coisas. Até, de vez em quando, tenho que levar com fotos da minha filha e peço desculpa por isso. Mas, pronto, também faz parte, e é preciso sempre haver aqui algum spam, até para a malta também não achar que eu sou um gajo assim tão sério quanto isso. Acho que sim. Veja, muito bom. É pá, só para terminar, acho que vocês têm mais alguma pergunta para fazer sobre projetos e afins? Estamos todos esclarecidos. Foi uma explicação gestante que tu nos fizeste, não é, Mario? Cada vez que cá vens, pá, tens de cá a voltar. Exato. Da próxima, a mais miúda do que a última vez. Passou um ano e meio, a gente vai até que pelo rito. Já disse no início, a gente, acho que podemos fazer uma DAO em que vamos botar o rico-leto para e vem o Mario. Exato. É pá, tem que todo gosto em voltar, mas se corremos o risco, fora daqui a um ano e meio, pá, já temos outra empresa dentro do portfólio. É pá, isso seria brutal. Pisa-se uma sequência a Fibonacci, pronto, passa agora a ser um ano e dois meses. Olha, eu da primeira vez, acho que por lápis, esquecem-me de perguntar quando é que foi o teu Pisa Day. Ou se perguntei, volto a fazer a pergunta. Também acho que não perguntei. Não perguntei. Não perguntei. Diz-me uma coisa, quando é que foi o teu Pisa Day? Primeira vez que compraste, usaste cripto em alguma compra ou uma coisa do género? Ok. Epá, eu acho que apesar de ter começado a investir em 2016, eu só gastei cripto em 2017. Eu sou muito relutante em gastar cripto, um bocadinho como offbrocas. Mas pá, porque para mim cripto é sagrado, ou seja, eu não tiro, eu simplesmente acumulo. Mas há coisas em que realmente é preciso. E neste caso era preciso, porque era um workshop na altura de cripto e de blockchain. E que foi, no fundo, o meu impulso para depois começar a criar a comunidade aqui no Porto. Ou seja, foi malta que veio de Lisboa de propósito para dar esse workshop. Pá, na altura era um gajo que trabalhava no Steemit, não sei se se recordam desse projeto. E outro gajo que é designer e que também já fez várias coisas de blockchain. Foi lá, na verdade, que a Utrust nasceu. Ou seja, foi nesse meetup que o Nuno conheceu o Roberto e, portanto, que a Utrust nasceu enquanto ideia, enquanto projeto. Pá, isso foi, no fundo, um impulsionador. Isto pode dizer que foi o meu pisadeio porque tive que gastar, se não me engano, acho que tive que gastar Ethereum para poder aceder, mas devolvia-me no evento. Ou seja, era só um deposit para garantir que aquela vaga ia ser preenchida e que podia assistir. E a de forma que há quantos mil euros é que prestou o evento? Isso é a única pessoa que percebeu o mínimo de cripto para lá estar, não é? Se conseguiu fazer uma traversão. E eu depois fiz um workshop com uma das pessoas, com o Paulo Fonseca, e adotamos exatamente o mesmo modelo, que foi cobrar, não só para assegurar, imagina, tínhamos 20 vagas a um workshop, é uma coisa pequena, para assegurar que as pessoas iam. Se não iam, nós íamos ficar com dinheiro ou doar alguma cena. Mas ao mesmo tempo é isso, ou seja, nós enviávamos guias, olhem, montem esta wallet ou vão à Coinbase e comprem firme aqui, ou seja, fazíamos a seguir. Pá, e só quem não tivesse interesse é que não ia fazer e não ia perder tempo e não ia ter o mínimo de esforço. E tanto, se não tinha o mínimo de esforço, também não estava interessado na... Sim, 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 é um ótimo filtro, irmão. É que este é os 20 lugares preenchidos e depois se calhar não aparecia ninguém, e assim tenho certeza que só foi mesmo quem está interessado. Muito bom, muito bom. Olha, Mário, mais uma vez, obrigado por estares cá connosco, foi uma ótima conversa e... Um prazer. Já deixaste os teus contactos, quem quiser contactar, está na descrição. Vão à Taikai, ao site, e procurem pelo projeto, sigam no GitHub, que também fica na descrição. E vamos ter cá em breve novamente, claramente. Boa. Fico feliz. É um prazer sempre estar aqui e conversar convosco. Portanto, sempre que precisarem ou que acharem que faz sentido trazer-me para ter estas conversas mais filosóficas, pá, estão à vontade para me chegar e eu cá estarei. Muito obrigado, Mário. Foi top. Estou a gostar de você. Obrigado, pessoal. Caros ouvintes, espero que tenham gostado da conversa. Não se esqueçam de meter o gosto. Espero que estejam a ter uma boa Páscoa. Já tenham ido beijar o Senhor. E falamos para a semana. Bye-bye. Tchau, tchau. Bye-bye. E comprem bilhetes para morar em Rocón, que estão a acabar. Rápido. Muito obrigado, Marinho. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.